Fala gurizada, beleza? Estamos aqui de volta no servidor de real life no Arma 3 e tem um problema, meu carro sumiu da garagem Vou ter que perguntar ao policial aqui, acho que acabou de ser um tiroteio E aí cidadão, o que aconteceu aí cidadão? O cidadão está correndo, está com medo aqui, nem para para falar O cidadão, o que aconteceu aí? Eu vi bastante tiro aí É o policial pegando uns rebeldes aqui, que estão fazendo graça aqui na cidade Deixa eu te perguntar, cara, você não é policial, mas deixa eu perguntar, meu carro sumiu da garagem, cara, tipo, do nada, por que isso? Você pegou segura? Não Então você se fodeu Como assim, meu carro está na garagem Por que? Exemplo, então você começa com ADN, seu carro está dentro da garagem ou perto da garagem? Ahn, o servidor reiniciou, ele estava fora Ih, então você se fodeu, cara, por que você tem que guardar o carro antes do servidor reiniciar, senão os carros some Caralho, sério isso, velho? Tipo, exemplo, se esse carro estiver aqui, se esse servidor resetar agora, esse carro tudo some, não vai para garagem nenhum, some de nada, entendeu? Puts, então aconteceu isso, comeu, velho, caralho, me fodi, hein Uhum, agora é só você comprando outro agora, meu filho Porra, agora é fodeu Beçou agora? Não, não, eu estou com um dinheirinho bom, mas só que fodeu, né, velho Eu estava planejando comprar um caminhão, mas agora eu não vou poder mais Eu estou com 400 400? Já dá para você comprar um caminhão, cara, pequeno Ah, mas eu queria um caminhão já, né, grande, que vai comprar o caminhão É, mas você vai ter que comprar, aí, ó Ixi Atenção, pessoal, responde barco, carvalho está bugado, estamos trabalhando para Ixi, está bugadinho, tranquilo É o responde barco, cara, eu falei com o ADM que o responde barco está bugado Você sabe com um caminhãozinho massa, cara, para poder comprar? Eu já te empresto ele Eu tenho um caminhão pequeno ali, se quiser eu te empresto ele Eita porra Eu acho que eu vou aceitar, cara, para sumir desse lugar aqui que está muito perigoso, hein Seu caminhãozinho você vai usar agora? Não, não, vou dar aí para você, por favor, vou te dar aí para você, porque eu não quero ele, não estou farmando muito, não É louco Não dá para farmar, cara, de noite, tipo, não dá para farmar muito, só que o servidor está com 19 pessoas agora, no momento Então, agora que é a hora de farmar, velho É, mas a noite, cara Olá, Admin Por exemplo, o servidor aqui de noite, cara, o servidor fica com 54, algumas coisas assim, entendeu? E aí, Jorge, você resolveu o problema lá? Do responde? É só o de cavalo que está bugado, não é... É só o de cavalo E aí, não, e se a gente pegar um barco aqui para farmar peixe, como que nós vamos fazer? É, eu acho que ele usou o poder do Dragon Ball, teleporte O cara deixou a conversa sozinho, credo Sobrei Caralho, tem um helicóptero pairando lá, metendo bala Aquilo ali é polícia Me arruma o caminhãozinho lá então, para me poder farmar Aí, o cara vai me emprestar o caminhãozinho dele, velho Estou achando que vai dar para mim o caminhão Ele falou que não usa mais Eu estou com o dinheiro ali, cara, mas eu não quero comprar, o cara pegou um caminhão foda Meu carro sumiu, cara Fazer o que, né? E está a pipoca ali, velho Eu estou achando que ao invés de comprar a porra do... Ao invés de farmar, acho que eu vou lá comprar uma arma, cara, para mim, arma, colete Para eu poder farmar depois, né? Eu já fico mais seguro Acho que eu vou fazer isso mesmo Vou pegar o caminhão dele aqui, eu vou lá, comprar a licença de arma Comprar a linha, colete E ficar de boa Deixa eu ver como é o caminhão dele aqui Deixa eu ver como é o caminhão dele aqui Eu estou achando que é aquele caminhão-bomba Você, quem joga arma com arma 3 muito tempo, sabe caminhão-bomba É esse aqui mesmo, você toma um tiro, filho, já era Deixa eu entrar nele aqui O chat do caminhão, aqui Eita porra, o cara sumiu do nada ali Tá na contramão aí, filho Eita porra, o cara peidando... Tira isso, velho Ai, caralho O pessoal tá reclamando que eu fui cortando o vídeo, cara Então eu vou tentar cortar o mínimo possível aqui, velho Deixa eu ver quem ia fazer Ué Não confia nesse cara não, Antônio Ih, rapaz Vou tirar esse caminhão-bomba Confia nele não E aí, ó, o cara tá falando aqui Não, cara, vai me dar um caminhão, cara Que isso, ó, o cara me deu a chave do caminhão, velho Pode ir, é seu Pode ser meu bobeiro, ele quer te trupar, cara Que isso, joia Deixa eu perguntar pra vocês aqui, cara Deixa eu perguntar pra vocês aqui, vale a pena já comprar alguma arma, colete Ficar de boa? Cara, se você tiver com bastante dinheiro, vale sim Eu tô com 400 mil lá, comprar arma, colete Arma licenciada Dá Dá, lá na loja de armas Tem que comprar licença Beleza Licença de arma é 60 mil Hum Hum 60 mil E a arma, você acha que tá pra quantos lá? Tem vários de preço, pô Tem de 80k, tem de 60k, tem de 10k De 10k a pistola, pô, mas vale a pena E vocês, estão fazendo muito farm de peixe? Vou tirar não, eu sou vida louca A arma da peixe cadu, pô Tá dando muito dinheiro essa porra, é? Nós tá pegando tartaruga, cara Peixe, peixe não dá muito não, cara Tartaruga dá, mas o problema é que ele é legal Pô, aí, como é que faz? Vocês vão lá agora? Tendo pra... Sim, sim Eu vou lá, né? Pô, falta que eu tenho que comprar essas paradas aí, né? Porra Quer comprar a ti? Comprar o tupo Porra, aí sim, aí eu tenho que comprar... Aí eu tenho que comprar a licença de alguma coisa? Licença de alguma coisa? Licença é 20k Ah, de boa Passa o dinheiro pra ele comprar a arma pra matar a tartaruga Passa o dinheiro pra ele comprar a arma pra você Toma aí, fica com a minha arma aí, toma aí Aí sim, véi Nossa, pensei que ia fazer uma coisa, eu vou pegar a tartaruga, véi Os caras já chegou aqui, véi Só que aí depois você me deve alguma coisa, né? Saca? Ah, tô de boa, tá de boa No dia que eu ficar milionário, véi Aí eu te chamo pra minha casa E esse cara aqui? Essa arma é legal, cara Guarda essa arma, guarda essa arma na mochila Quando for andar, vocês sempre deixam na mochila Eles geralmente não revistam a mochila Essa roupa aqui também não pode andar na cidade Mas eu não tenho roupa Vai sim mesmo Vocês vão com que carro aí? Que porra é essa? Nós vamos pegar o barco Fala com ele aí Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, o polícia tá linda Parado extremo, dá uns caras tirar a roupa Eu vou lá pegar o barco, daqui a pouco vai estar indo pra lá, beleza? Mas eu fico aqui esperando vocês? Não, você vai comigo, eu não vou pegar o barco, não vai direto pra lá Ah, então tá, mas vai com esse caminhão aqui ou vou guardar? Vou pegar outro carro Esse é o cara, se você quiser guardar aí Você pode deixar ele ali, pode deixar ele aqui Mas e se reiniciar essa porra? Reiniciar... Vai iniciar não, vai iniciar agora não Acho que é melhor guardar logo essa porra Deixa eu guardar lá rapidão, calma é Porra, ganhou um caminhãozinho, cara Esse caminhãozinho aqui Dá pra... Farma umas carninhas depois E dá um helicóptero ali, cara Cara, eu vou fazer vídeo de... Aproximadamente 10 minutos, cara E pior que agora já deu 10 minutos de vídeo Mas eu vou deixar mais um pouquinho porque eu posso até cortar um pouco do vídeo É porque eu tô reparando que vídeo grande vocês eu tô vendo muito não, cara Vocês vão pedir um vídeo grande, mas... Não estou tendo views Como é que eu vou guardar? Ué, tá falando que o carro não é meu? Ué, tem que deixar lá então, vamos lá Deixa eu falar com os caras Vou botar o centro aqui Sempre esqueço de botar o centro, cara Ixi... Ixi... Teu merda aqui, cara Ih... Teu merda aí Se vocês forem revistar eles estão fodidos, cara E eu também Eu tô fazendo a minha cara Eu não sei Eu estou falando que o carro não é meu Eu sou o senhor Eu não sei Eu sou o senhor Não sei Eu dirijo a direção ali dos civis ali Pra averiguação, tá Vou tirar seu carro do meio da rua Puta que parou Eu futei Agora Averiguar Não sei Caralho, acho que eu vou me foder nessa Ok, ok, senão eles podem me dizer que vocês estavam falando Oh, até agora eu sei nada, por enquanto Não, mas eu estou saindo do servidor agora Pode falar a verdade, eu acabei de sair dali com o caminhão Da garagem Ok O senhor, existe alguma coisa bem legal aí? Não, não, não senhor Como eu falei para o senhor, acabei mesmo de pegar o caminhão Eu virei aqui, estou parado O senhor policial Vai de silêncio Olha só, eu vou pedir para vocês Colocarem todos a mão na cabeça Só para a gente efetuar uma inspeção íntima aí, entendeu? Como assim, inspeção íntima? Inspeção íntima É estranho Relaxa, vai ser rápido Como assim? Vou estar tirando uma foto relaxada Como assim? Só relaxa, vai ser rápido Você que tem já procurado Que porra é essa, cara? Coloque a mão na cabeça Só para fazer uma inspeção íntima aqui, rapidinho Como é que bota a mão na cabeça que eu esqueci, velho? Tipo te ver Ai, eu acho que eu vou ser preso Qual que é o nome de você aí? O meu é o Tonhão da Silva Ok, eu acho que Gostoso para você, Sr. Farco Gostoso do que? O4n este não conseguiu nada de legal Eu estou sendo liberado no local, entendeu? O que é que o senhor está uma fazendo aí? Olhem, amigo Eita o senhor Eu falei pro senhor É... Eu estava saindo da garagem ali Eu virei esquina Vocês não pararam O senhor fez isso, ó Foi gostoso para o senhor Ok, ok Se você quiser ir em um, você pode me dar a mão Se você quiser ir em um, você pode me dar a mão Se você quiser ir em um, você pode me dar a mão Se você quiser ir em um, você pode me dar a mão Se você quiser ir em um, eu posso esperar meu, aqui do lado? Ando um pouquinho rápido, policial Pode, pode Tirava sprint aqui, essa vai ficar boa Foi gostando do professor, senhor Walker O senhor gostou? Foi uma delícia, cara Foi uma delícia Depois eu pedi mais, tá policial? Tô brincando O senhor Tonhão, tô gostoso pro senhor? Ah tá, tá, uma coisa mais ou menos Tá, policial Muito obrigado, senhor Obrigado, senhor Ô, Martinho, quer fazer uma pergunta? Eu quero levar a mochila Eu posso fazer o mesmo que o senhor, velho? Muito obrigado, senhor Tô brincando Ô, senhor Ô, senhor Ô, senhor Ô, senhor Essa arma aí é boa pro primeiro round, né? Eu gostei muito não, viu? É daí no caso, no segundo a gente tem essa aqui, né? É, o segundo round já é... E só uma sniper Aí vai até... Vai até a parte da lunita Qual o nome dessa arma aí? Colocar o nome dessa arma Colocar o nome dela Ah, uma sniper Ela é boa, cara É, quase fui preso, cara Esse primeiro vídeo aí Esse primeiro vídeo aí A gente quase tomou no cu, cara Ainda bem que ele não revistou a mochila Então vai ficar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente já vai Pra parte da tartaruga lá, cara Pegar tartaruga E armar o nome Beleza? Então... Deixa o like aí E... E até o próximo vídeo Falou!